É galera, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rio das Ostras. Hoje é dia 1º de junho de 2023, exatamente 8 horas da manhã. Nós estamos aqui no bairro Âncora, praticamente o último bairro aqui da ponta da cidade. Aqui tem o batalhão da polícia militar e ali o cemitério do Âncora. Primeiramente agradecer ao nosso bom Deus que está me dando saúde para gravar mais um vídeo para vocês. Galera, vamos dar uma caminhada aqui. Vamos sair daqui. Os carros que estão indo para lá estão indo para Macaé. Daqui a pouquinho ali começa aquela duplicação que estão fazendo lá para a estrada em direção a Macaé. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Aqui é o bairro Âncora, como eu falei. A gente vai caminhar até onde está sendo construído o shopping, o novo shopping aqui da cidade. Shopping Plaza. Daqui até lá deve dar uns 40 minutos mais ou menos de caminhada. Mas vamos seguindo aqui. Vem comigo galera, vem comigo. Aqui pessoal, ali eu já fiz vídeo entrando nessa rua aqui. Essa rua sai lá no letreiro da praia de Itapebuçú, está? Ali é o ponte da Sardinha como ponto de referência. E tem uma igrejinha que a gente vai passar logo logo à frente ali. Aqui esse bairro, se eu não me engano, é o bosque da praia. Esse bairro à esquerda. E a direita lá é o bairro Âncora, tá? Ali tem o cibitério do Âncora. Aqui, ó. E ali é a clínica da família aqui do bairro Âncora, tá? Aqui, ó. Vai caminhar. Tem essa igrejinha que é um outro ponto de referência aqui também, tá? Para quem quer ir lá para o letreiro de Itapebuçú. Inclusive, eu fiz vídeo, tá? Tem vídeo aqui no canal mostrando como se chega lá na praia de Itapebuçú. Aqui, ó. Essa capela aqui é a capela São Francisco de Assis, tá? Um ponto de referência. Só a capela vira logo à direita. Vamos seguindo. Aqui, ó. Rodovia Amaral Peixoto. Para quem não conhece aqui a cidade, é a rodovia que corta aqui a cidade, tá? Pessoal, ali, ó. É o Centro de Cidadania. Onde você resolve problema de documentação de identidade, habilitação, carteira de trabalho. Tem o Procon também que fica ali dentro. Se você precisar de usar o Procon, fazer alguma reclamação, o Procon fica bem ali, ó. No Centro de Cidadania, tá? Aqui, ó. Vamos caminhando aqui. E ali, aquela rua ali é a UFA aqui do bairro Âncora, me parece. Tá bom? Galera, aqui, ó. A esquerda já é o bairro Anciada das Gaivotas, tá? E a direita ainda é o bairro Âncora, tá? O bairro Âncora é uma extensão bem grande mesmo, tá? Em seguida, aqui, ó. Se eu for direto aqui na rodovia, eu saio lá no centro de Rio das Ostras, tá? Mas hoje não. Hoje a gente, logo à frente, vai virar à direita, na rua Professor Leandro Sarzedas. Conhecido também como Avenida do Contorno. Pra gente sair lá na construção do shopping. Tá? E vamos finalizar o vídeo em uma praia, tá? Que é surpresa. Fica até o final aí, galera. Gostaria muito também de agradecer o pessoal que se inscreveu aqui no canal, tá? Meu muito obrigado mesmo. E a galera que tá chegando agora aí no canal, peço pra se inscrever no canal. E ativar também o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Tá bom, gente? E aí, galera? Depois de uma semana chuvosa, início de semana chuvoso aí, ó. Finalmente o solzão, ó. O tempo tá bonito. Tá um calorzinho já chegando. E gostaria também de pedir pro pessoal pra se inscrever no canal Cozinha da Tia Neném, tá? Canal de receita aqui, ó, da cidade de Rio das Ostras. Quem puder prestigiar, dá pra fazer a inscrição lá. A gente agradece, hein? Pessoal, chegamos aqui, ó, na Câmara Municipal aqui da cidade, tá? Fica aqui no bairro Verdes Mares, tá? Essa semana, inclusive, teve votação aí com o pessoal das vãs, né? Reivindicando ali a anulação daquelas multas, né? E a justiça deu ganho de causa aí pras vãs, hein? Valeu a pena aí a união da classe. Essa semana o bicho pegou aí na Câmara. E aí, então, as multas não poderão ser mais aplicadas pela prefeitura, tá? Agora o próximo passo é anular as multas que já foram aplicadas. Aí, ó, uma vã 07, essa vai lá pra Itapego Sul, tá? Pro letreiro. Vamos seguindo. Aqui, ó, galera, esse colégio aqui, ó, Escola Municipal Alberto Jorge, que já fica no outro bairro, tá? Bairro Reduto da Paz. Na verdade, eu nem sabia que existisse esse bairro aqui na cidade, tá? A Escola Municipal Alberto Jorge. Pra lá ainda, à direita aqui da pista, ainda é bairro Âncora, tá? Aqui, essa rua aqui, se você for direto, sai lá na praia. A maioria das ruas aqui, ó, que sai lá na praia, que eu passei até agora, a maioria só tem asfalto ali, ó, no início só e depois é... É a rua de terra mesmo, não tem asfalto não, tá? A maioria delas. Aqui, ó, galera, estamos caminhando aí, em frente. Já apareceu a placa aqui, indicando pra entrar lá na... Na estrada... Foi só Leandro Sarzedas, tá? Tá lá, Cantagalo, Rydorado, BR-101. Essa estrada ali, ó, passando o shopping, virando... Tem um acesso à direita que vai pra Cantagalo. E você não quiser virar à direita, Continuando nela, até o final, você sai lá na rodovia Serra Mar, tá? Ela dá acesso lá à rodovia Serra Mar. Vamos seguindo aqui, ó, aqui à esquerda já é o bairro Terra Firme, tá? Bairro Terra Firme aqui à esquerda. E logo, logo à frente ali, quando chegar na Embapel, a gente também vai ter como bairro Terra Firme. Acaba o bairro Âncora, tá legal? Aqui, aqui já é Terra Firme, Embapel aqui, ó. Aí a gente vai pegar à direita ali, ó. Pegar a rua onde está sendo construído o shopping. Aqui, pessoal, já atravessei aqui a pista, vou pegar ali, ó. Estrada com o professor Leandro Sarzedas. Daqui até onde está sendo construído o shopping, dá em torno de 15 minutos caminhando bem devagar, tá? Vamos seguindo. Tchau! 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 Música Aliás, a maioria dos depósitos de gás que eu passei Estão com um preço de 110 reais Passei por uns 4 Todos o mesmo preço Correr aqui um pouquinho Música 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 Galera, aqui A esquerda já é o bairro Atlântico E a direita aqui A gente tem o bairro Village, quase chegando Ali no Atacadão E no shopping, onde está sendo construído O shopping também Aqui pessoal, quase chegando ali no shopping Onde está sendo construído o shopping Aqui no bairro Atlântico Que vem de gás, ó Aberto todos os dias Das 7 às 21 horas Inclusive domingos e feriados, hein Telefone ali do zap, ó DDD 22 999 04 68 00 Tá Se o pessoal quiser conferir, dá uma ligadinha depois Para ver se é isso mesmo, tá Ali, ó Já dá para ver o Atacadão, né O letreiro do Atacadão Aqui, as vãs que passam aqui É a vã da linha 08, tá Para quem quiser ficar sabendo Aí, se quiser precisar de condução Para vir para cá É vã da linha 08, hein Aqui, pessoal Aqui, ó Corpo de bombeiros ali, tá Fica aqui em frente ao Atacadão, tá Do lado do Atacadão Está sendo construído ali o vilarejo Uma loja do vilarejo E ao lado do vilarejo Está sendo a construção do shopping, tá Vamos lá pertinho para conferir Como é que está o andamento da obra lá Aqui, ó, pessoal Como eu falei Está sendo construído a loja vilarejo, tá Ali, ó A gente tem a construção do shopping, tá O shopping ali Vão ter 103 lojas 3 mega lojas E 6 lojas âncoras, tá Lojas âncoras são aquelas com mais de mil metros quadrados Das 6 lojas âncoras 3 já estão definidas Americanas, a Renner E a Casa e Vídeo, tá Além dessas lojas aí que eu falei Outras também já estão definidas E a Cacau Show A Arte em Ouro Espuleto, Bob, Jortobon E uma academia de artes marciais Marciais da família Gracie, tá Bacana Vamos ver aí Previsão de inauguração Novembro desse ano, tá Novembro de 2023 É isso aí, galera Vamos partir praia agora Vamos ver como é que está o clima lá na Na areia da praia, olha lá Ver tábua da maré Ver temperatura da água e tudo mais Vem comigo, hein Pessoal, continuando o vídeo aqui, ó Estamos aqui no outro extremo aqui da cidade Tá, bairro Cidade Praia Ali, ó Um monte das coxinhas Os carros que estão indo pra lá Estão indo pra Barra de São João E aqui, ó Uma decifra, uma madeireira, tá É... Aqui você caminhando aqui Mais uns 10 minutos pra lá Você sai ali em Barra de São João, tá Então pertinho da patrulha Mas vamos sair lá na água Pra ver como é que está o clima da água Vem aqui, ó Vamos pegar aqui essa rua aqui Atravessar aqui com calma Essa rua aqui é a rua Rio de Janeiro, tá Fica aqui no bairro Cidade Praiana Aliás, eu fiz um vídeo É... Colocando alguns imóveis As dicas de imóveis pra vender Aqui no bairro Cidade Praiana Só que do outro lado da pista, tá Do outro lado da rodovia Agora a gente está aqui no lado praia Tá, aqui está a rua Rio de Janeiro Como eu falei Vamos sair ali, ó Na praia Vamos ver como é que está a temperatura da água O que está dizendo a tábua das marés Tá, lembrando galera Que a gente tem parceria com o site Hotel Urbano, tá Se você quer de fora Quiser se hospedar aqui na cidade Vai nos links que estão nas descrições Dos nossos vídeos Tem links de pousadas aqui da cidade E aí você vai poder conferir As condições das acomodações aqui das pousadas Clicou no link, resolveu se hospedar E você ajuda aqui o canal Rio das Ostras A produzir muito mais conteúdo, tá bom É... Galera, temos também parceria com o site Cuponomia, tá O site que oferece cupons de desconto e cashback Nas principais lojas do país Seguindo aqui, ó Nossa caminhada Estamos quase chegando ali na Na praia do Abricó, tá Vamos ver como é que está ali o clima na água E o que que está dizendo Realmente ali a tábua das marés no dia de hoje Aqui para as praias de Rio das Ostras Aqui no bairro da cidade praiana Na praia do Abricó Aqui, ó Quase chegando Quase chegando aqui na praia Que já é a orla Chegando aqui, ó Vazia, né Quinta-feira de manhã Agora são 10 e 15 da manhã Tá O que que diz a tábua da maré? A tábua das marés diz que até 7 e 40 da manhã A maré baixa atingiu o seu ponto mais baixo, tá 7 e 40 da manhã A partir das 7 e 40 da manhã Até meio-dia e 40 A maré tá subindo Vai subir até meio-dia e 40 No dia de hoje Meio-dia e 40 volta a baixar de novo Tá vendo? Deve subir mais ainda a maré aqui Mas vamos lá ver como é que tá o clima na água Tá gelada, tá quente Vamos ver aqui, ó Vamos ver como é que tá essa água aqui na praia do Abricó, né Acho que é a primeira vez que eu faço um vídeo Botando o pé na água aqui Tá gelada, hein Vou enganar vocês não, hein Tá geladinha Pô, mas dá pra ficar aqui na areia cortindo De vez em quando bota o pézinho aqui na areia, na água Tá nada demais não Tá gelada, mas dá pra curtir a praia Ó, vazia Pra lá, ó Tá construção, não sei se vai dar pra ver direito Centro de Rio das Ostras, tá Pra lá nós temos Barra de São João Tá certo, gente? E é isso aí A intenção do vídeo foi mostrar um pouquinho aqui, ó Da quinta-feira aqui da cidade de Rio das Ostras Desde lá do bairro Âncora Passando por vários bairros, né Cidade das Gaivotas, Terra Firme Vilagem, Atlântico E fechando aqui, ó No bairro Cidade Praiana, galera Agradeço muito, muito mesmo Quem ficou comigo aqui até o final A galera que não se inscreveu ainda no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações, tá E é isso aí, galera Fiquem todos com Deus, hein E até o próximo vídeo Valeu! Fiquem todos com Deus, hein 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 Fiquem todos com Deus, hein